É o vilão dos fluxo, te levando pro mandelão Faz minha pica de canudinho, suga meu leite dodinho Ela faz minha pica de canudinho, ela suga meu leite dodinho Suga, 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 suga minha piroca Que mamada boa, que mamada dostosa Suga, 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 suga minha piroca Que mamada boa, que mamada gostosa Suga, 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 suga meu piroca Que mamada boa, que mamada gostosa Faz minha pica de canudinho, suga meu leite dodinho Ela faz minha pica de canudinho, ela suga meu leite dodinho Faz minha pica de canudinho, suga meu leite dodinho Ela faz minha pica de canudinho, ela suga meu leite dodinho Fala minha pica de canudinho Suga meu leite todinho Ela faz minha pica de canudinho Ela suga meu leite todinho Suga, 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 suga minha piroca Que mamada boa, que mamada gostosa Fala minha pica de canudinho Suga meu leite todinho Ela suga meu leite todinho Ela faz minha pica de canudinho Suga meu leite todinho Ela faz minha pica de canudinho Ela suga meu leite todinho DJ Gu, porra 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 G1 G1 Gu, porra G1 G1 A CIDADE NO BRASIL